Os bandidos fizeram na parede de uma loja de carros em Rolândia para roubar rodas. Eles abriram um buraco, quebraram o concreto, quebraram os tijolos, tudo isso para entrar na loja e deixar um prejuízo de cerca de 5 mil reais. Tem câmeras de segurança lá e a esperança dos donos é que estas câmeras de segurança ajudem a polícia a localizar estes criminosos que agiram durante a noite e a madrugada. Os detalhes todos na reportagem do Pedro Barconi. Esse foi o cenário que o proprietário encontrou na loja de revenda de veículos ao chegar para trabalhar. Olha para você ver, quebraram a parede e roubaram os carros. Os bandidos foram audaciosos. Para invadir, eles abriram um buraco na parede amarretadas. Ainda tiveram tempo de colocar esse carro em cima de tijolos para levar as rodas, que são bem caras. E os ladrões não se importaram nem com a possibilidade de serem vistos, já que o crime foi numa região movimentada da Vila Oliveira, em Rolândia. O sentimento na hora é raiva, mas dos piores, as rodas não quebraram nenhum carro, não chegaram a estragar nada. Isso aí a gente trabalha de novo, compra de novo e recupera. Mas é triste, situação complicada. A parede quebrada é essa daqui, que inclusive já foi consertada. Ela dá para um corredor que leva até os fundos da loja. Dessa picape, os bandidos furtaram duas rodas. Também pegaram a bateria de um carro que estava estacionado aqui no pátio. Já dessa EcoSport, os criminosos fizeram a limpa, levaram as quatro rodas. Só não pegaram mais coisa porque não conseguiram quebrar a trava aqui do estepe. O prejuízo foi dos grandes para o empresário. Eu giro em torno de uns 5 mil reais por baixo. Porque o pneu está um absurdo hoje. Tem que comprar as rodas, estepe roubaram, bateria. E sem contar também a parede que quebraram, pedreiros tem que estar pagando material para estar arrumando. E uma marreta, uma marreta desse tamanho. Eu acho que deu mais trabalho para eles quebrarem a parede do que roubarem. A câmera de segurança de um comércio vizinho flagrou a fuga dos criminosos nesse palho prata. Seriam pelo menos duas pessoas envolvidas no furto. O carro tem bastante igual. Você não pode acusar ninguém. Mas é pela câmera que a gente conseguiu as imagens mais ou menos. É um palho prata com surfilme das rodas pretas. Um palho prata com surfilme e rodas pretas. Esse seria o veículo usado pelos criminosos na prática desse crime. A polícia está atrás dos bandidos, tá? Meio-dia e 36. Deixa eu te falar agora do Instituto dos Óculos. Nesse mês de abril...